Agora, com a vaquejada legal, a de Bezerros vai ser especial. São 42 anos de tradição num parque bem estruturado, aconchegante e bem localizado. Vaquejada de Bezerros, no Parque Rufina Borba, de 17 a 20 de agosto, com uma super premiação. Etapa do Campeve e Campeonato Portal. Sétimo Potro de Ouro. Leilão União. Prova de Três Tambores. Aqui você tem a chance de agregar valor ao seu animal, pontuando no Campeonato Portal, no Campeve e na BQM. Boiada bem selecionada. Regulamento ABEVAC. Boio. ACQM Pernambuco. Evento oficializado a BQM. Shows com grandes atrações. Parque Rufina Borba. Palco das melhores vaquejadas. Palco das melhores vaquejadas.